A terceira semana de agosto de 2018 ficará para sempre marcada na história da televisão portuguesa. Foi nesta semana, mais precisamente a 22 de agosto, que se deu a maior transferência dos últimos tempos, a mudança de Cristina Ferreira da TV para a SNC. A imprensa nacional adianta que a apresentadora de 40 anos vai ganhar 80 mil euros por mês, valor esse que não foi oficialmente confirmado. A transferência não é inédita e, em 2011, a própria mentora de Cristina, Júlia Pinheiro, fez exatamente o mesmo movimento. No entanto, nenhuma destas transferências se compara a que, em 1999, aconteceu da R. Peter para a SNC. A de Irmão José Será novidade para os mais jovens mas, à época, o impacto mediático desta mudança foi ainda maior do que o da transferência de Cristina Ferreira, descontando o facto de não existirem redes sociais e a internet estar a dar os primeiros passos. A 22 de outubro de 1999, Irmão José assinava um contrato de três anos com a SNC. O humorista, na altura com 45 anos, abandonava a F. Peter e acordava com a estação de Carnaxid, na altura liderada pelo falecido Emídeo Rangel, um valor astronômico por cada episódio do Irmão SNC, nada mais nada menos de que 14 mil pontos, valor que, convertido em milheiros, dá qualquer coisa como 70 mil eiros, sem entrarmos em cálculos matemáticos que incluem a inflação. Isto significa que, há 18 anos, Irmão José recebia nada mais nada menos do que 280 mil euros por mês. Este valor, no entanto, servia para a produção do formato, que era da total responsabilidade da Irmã Zafia Produções, a produtora do humorista. No momento da assinatura do contrato, Inídeo Rangel dizia, em declarações ao extinto jornal 24 horas, que a chegada de Irmão José significava vitória. O Irmão vai ser líder de audiências aqui, profetizava o então diretor da SEC.Talk Show, que se estreou em fevereiro de 2000, foi a galinha dos ovos de ouro da SEC, com shares que chegavam aos 70%, pelo menos até a estreia do primeiro reality show da TV portuguesa, o Big Brother. Em 2002, Catarina Furtado surpreende-a ao sair da SEC. A namoradinha de Portugal, na altura uma das maiores estrelas do canal de Francisco.Balcimão, rumava a RTP para apresentar aquele que se tornou um dos programas de maior sucesso da altura, o talento de Operação Triamfo. Na altura, noticiou-se que Catarina iria ganhar 15 mil euros por mês.Em 2011, depois de negar durante várias semanas, Júlia Pinheiro assinava contrato com a SEC, voltando assim à estação que ajudou a fundar. Júlia, que agora será substituída por Cristina Ferreira nas manhãs da estação de Carnaxid, terminou a passagem pela TV e com a apresentação da primeira edição da Casa dos Segredos. Em julho de 2010, Fátima Lopes protagonizava também uma polêmica transferência. Depois de 15 anos na SEC, sendo adorada e seguida por milhões nas manhãs da estação, a apresentadora abandonava o canal, assumindo funções na TV e em setembro desse ano. Em janeiro de 2011, assumiu as tardes da estação de Quiluas de Baixo. O programa à tarde é a sua e líder desde a estreia mas Fátima Lopes sofreu críticas dos fãs mais aguerridos que, durante meses, a criticaram por ter deixado a SEC. 2010 foi o ano de todas as transferências polêmicas. Rogério Samora anunciava a saída da TV e, onde tinha contrato de exclusividade, para integrar a ficção da SEC. No entanto, o processo não foi assim tão simples e a estação de Quiluas de Baixo acabou por processar Samora por violação de contrato de exclusividade. Isto porque, segundo da TV, o ator tinha assinado o contrato com a SEC quando ainda tinha ligação formal com a TV. Em 2012, depois do caso ter chegado à barra dos tribunais, o ator e a estação chegaram a acordo extrajudicial, tendo Rogério Samora apogado uma indenização à estação de Quiluas de Baixo. E aí